O governador Tarcísio de Freitas, mal assumiu, já vem dizer que quer vender a Sabesp. A Sabesp é a maior empresa de saneamento do Brasil. Uma empresa altamente eficiente, com quase que 100% de atendimento no abastecimento de água e 90% de tratamento de esgoto. É uma empresa lucrativa, está dando muito lucro, inclusive distribuindo lucro, para os seus acionistas privados, que compraram ações na Bolsa de São Paulo e em outras bolsas do mundo. A Sabesp é uma empresa que cobra uma tarifa que o povo consegue pagar. E por isso não há nenhum motivo para privatizar essa empresa. A gente já sabe que a privatização representa aumento de custo. Olha só o que aconteceu na funerária em São Paulo. Agora, para morrer em São Paulo, você tem que pagar 400% a mais. Essa é a verdade. A privatização, ela encarece os produtos. E nós não queremos a água mais cara do que já é. Portanto, nós somos contra a privatização. Nós queremos uma empresa mais eficiente, uma empresa que garanta o meio ambiente, tratando o esgoto de todas as residências, de todas as indústrias e empresas. Nós queremos que o meio ambiente seja respeitado. É por isso que nós não queremos uma empresa onde o seu proprietário só pense no lucro. Nós queremos uma empresa onde o proprietário pense na população. E só quem pode fazer isso é o governo. E o governo tem que governar para todos. E não para aqueles empresários que querem maximizar seus lucros. Nós vamos lutar contra a privatização da Sabesp.